Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar pra vocês como criar um grupo de games no Facebook Então pra você aí que quer discutir sobre games, que quer falar sobre games Então vou mostrar pra vocês como criar um grupo de discussão de games no Facebook, beleza? Então vocês vão ter que acessar essa página aqui, vou deixar o link aí na descrição do vídeo Basta vocês clicarem e vão ser redirecionados pra cá Beleza? Aí vocês vão clicar aqui na opção, clique aqui para criar grupos Aí vocês vão clicar aqui, vamos lá, vamos clicar aqui Se aparecer algum anúncio, só vocês fecharem, tá? Que ele vai redirecionar vocês Aqui ele vai perguntar se quer abrir com o Facebook ou com o Google Chrome Tá? Então vamos escolher o Google Chrome, tá? Sempre essa opção aqui Beleza? Apareceu aqui, ó, nome do grupo Vamos colocar aqui, como é só um exemplo, vamos colocar aqui Hoje Games Só pra exemplificar mesmo, só pra Hoje Games Beleza Aqui vocês vão escolher se é público ou privado Público, todo mundo vai acessar a privado Só você vai ter acesso, tá? Ocultar o grupo visível ou oculto, aqui no nosso caso vamos deixar visível Porque a gente quer que outras pessoas tenham Queiram ver o grupo, né? Aí eu vou clicar em continuar Cliquei aqui Beleza? Agora a gente vai escolher um íconezinho aqui, ó Pra ficar como o avatar do nosso grupo, como é Games Ó, tem até um controlinho aqui já Né? Então vamos escolher esse daqui E eu preciso adicionar pelo menos uma pessoa pra entrar no grupo Ó, então vamos aqui Vou adicionar um colega meu aqui Adicionar selecionados Beleza Tranquilo A partir do momento que aparece isso, você fez o grupo E agora como é que a gente vai encontrar ele? Vocês vão clicar nesses três risquinhos aqui do lado direito, ó Aí vai ter a opção grupos Tá bom? Demorando um pouquinho pra carregar aqui Mas imagino que... Será que travou? Vamos dar um... Recarregar aqui Vamos lá Rodando Demorou já, hein? Demorou Acho que agora vai, hein? Opa, agora foi Beleza Agora vocês vão em grupos aqui, ó Grupos Aí tem aqui Descobrir grupos Descobrir grupos E criar grupo Aí a gente vai em grupos Porque a gente já criou o grupo Então tá aqui, ó Hoje Games Tá? Hoje Games Beleza Então agora o próximo passo É a gente alterar a categoria dele, tá? Aí vocês vão É... Nas configurações do grupo Vamos ver aqui onde é que é Clicando aqui nessa área que tá em cinza Que deveria ter uma foto aqui Vocês vão nas configurações do grupo, tá? Agora vocês vão editar configurações do grupo Beleza Então aqui, na verdade Quando você cria um grupo Ele fica na... Um grupo Ele fica na categoria geral, tá? Aí vocês vêm aqui Tudo que vocês têm que fazer É alterar aqui pra jogos Então tá aqui, ó Alterei pra jogos Agora eu vou em salvar Tá? E pronto Agora o próximo passo aqui É vocês Colocarem foto Fazerem publicação Tá? E pra isso Só vocês entrarem aqui na página inicial do grupo Tá? Que é aqui Aqui vocês podem criar a primeira publicação Aqui você publica uma foto Por exemplo Tá? E é isso aí Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo Até mais